Um homem gravou o vídeo no estacionamento de um parque. Ele escutou a buzina disparada e quando foi conferir, deu de cara com um cachorro no banco do motorista. O boxer de um ano e meio estava no veículo aguardando a volta do dono, que estava em uma galeria de arte. Mas, pelo visto, ele perdeu a paciência.